Olá gente, vim aqui dar uma dica para vocês sobre como identificar o tipo de ligação química que ocorre em um determinado composto. A dica é fácil, você precisa lembrar da fileira de eletronegatividade. Cara, isso aqui é muito importante. Lembre dessa fileira que você vai resolver muita coisa dentro da química. Ah, mas eu não consigo guardar. Tem uma frasezinha, lembra aqui. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O resto é metal. Tá certo? Lembra dessa frasezinha que você vai conseguir fazer a sua fileira de eletronegatividade. Então, ai professor, eu não sei quando que a ligação química é iônica, quando que é covalente. Use essa fileira de eletronegatividade que você vai conseguir diferenciar uma da outra. Por quê? Porque na ligação iônica, você tem a ligação entre um elemento metálico e um outro ametálico. Quando você tem a ligação entre esses dois tipos de elementos, a ligação é iônica. Por exemplo, o NaCl, tá vendo? Eu coloquei os sinais aqui para identificar que é uma ligação iônica. Ou então aqui, o Ki, que é o iodeto de potássio. Os dois são sais. A ligação covalente, ela ocorre entre dois ametais. Ou seja, ninguém aqui é metal. Tá certo? Os dois são ametais. Por exemplo, o gás hidrogênio, a água, o etanol. Todos esses tracinhos aqui estão representando ligações covalentes. Ah, mas como é que eu faço para diferenciar uma da outra? Agora, aqui ó, usa a fileira de eletronegatividade. Quando você tiver um composto onde você tem elementos que estão dentro dessa fileira e também elementos que estão fora dessa fileira, a ligação tem que ser iônica. Olha lá, NaCl. O cloro tá dentro, o Na tá fora. O iodo tá dentro, o potássio tá fora. Então, quando você tem pelo menos um dos elementos fora, a ligação tem que ser iônica. Já na covalente, todo mundo faz parte da fileira. Olha lá, o hidrogênio tá aqui. O oxigênio junto com o hidrogênio. Tá aqui, oxigênio e hidrogênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá todo mundo aqui dentro da fileira. Portanto, as ligações lá são covalentes. Ah, mas a ligação covalente e iônica, ela sempre ocorre de maneira separada? Ou o composto faz iônica ou faz covalente? Não. Dentro de um mesmo composto, você pode ter ligações covalentes e iônicas também. Olha só esse composto aqui, ó. Esse aqui é o acetato de sódio. É um sal orgânico. Por exemplo, todas essas ligações aqui, ó, hidrogênio com carbono, carbono com carbono, carbono com oxigênio, todos esses elementos fazem parte da fileira. Portanto, essas ligações são covalentes. Porém, a ligação que ocorre entre o oxigênio da carbonila e o sódio é uma ligação iônica. Por quê? Porque o oxigênio tá dentro da fileira, mas o sódio não tá dentro da fileira. Portanto, essa ligação tem que ser iônica. Ok? Então, pra lembrar, usa a fileira de eletronegatividade. Se os elementos estão dentro da fileira, a ligação é covalente. Se pelo menos um dos elementos está fora da fileira, a ligação é iônica. É isso aí. Obrigado. Obrigado.